A próxima música que vou apresentar a vocês também faz parte do repertório da banda Água de Pedra e essa música foi premiada no Festival de Videira Santa Catarina em 2016, tirou o quarto lugar. O nome dessa música é Por Caus do Amor. Por Caus do Amor São iguais as estrelas As lágrimas daqueles que esperam Encontrar um grande amor Há um brilho de estrelas Nos olhos daqueles que sentem Que seu coração já encontrou Todo amor sempre tem seu caminho Seu meio, seu mito, seu laço Seu grito solto no espaço Seu cheiro, sua luz, sua cor As belezas das obras de Jah Se misturam na mentira Amar no seu coração Eu vivo Amor, mistério Querer, certeza de ter amor De ser amor De ser amor De amor viver Eu canto Reggae Por causa do amor Por causa do amor É tão bom É tão bom ter um amor É tão bom ter um amor Seu medo Reggae Reggae Por causa do amor É tão bom ter um 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 amor